Promovido pelo SESC, o projeto Palco Giratório acontece em todo o Brasil e aqui no Rio de Janeiro chega a sétima edição com atividades gratuitas de artes, dança, teatro, circo e intervenções. Para saber mais dessa programação, que vai até o dia 30 de maio, a gente conversa agora com a Viviane Soledade. Viviane, obrigada pela sua participação, uma das curadoras desse grande projeto. O que o público aqui do Rio de Janeiro pode esperar dos 20 espetáculos que estão previstos? O público pode esperar um acesso gratuito, uma programação diversificada que busca mostrar um panorama das artes cênicas no Brasil. São mais de 20 grupos de várias regiões do Brasil, com linguagens muito diferentes. A programação também tem um destaque especial para a dança nordestina. O Ballet Popular do Recife, ele é uma programação especial para todo o Brasil. Ele está circulando como um grupo especial mesmo por toda a trajetória que esse grupo tem de importância e de influência nas danças no Brasil de uma maneira geral. E aqui eles vão oferecer oficina. E para saber mais os detalhes de toda a programação, acesse o site do Espaço Cultural da Escola Sesc e também as redes sociais do Canal Futura.